A CIDADE NO BRASIL Fazes-me companhia e ir numa água? Claro que sim. Eu lamento terem-te roubado a máquina. Pois, e também roubaram-te a amóvel da Bia. Nós temos que estar atentos às nossas coisas, Bruno. Eu não percebo, Vera. Esta praia parecia tão pacífica. Pois. Mas lá que anda aí alguém a mexer onde não deve, olha lá isso, anda.